Mais um episódio da Combate League do Sol. Olha esse show de horrores, Dead Boon! Olha esse jogo intancável! Olha o Shao Kahn gaiudo! Vamos ver o tamanho da gaia do Shao Kahn. Olha o tanto de pó que ele vai fazer na partida, Dead Boon! Vamos lá, a gente é o Spawn, soldado do Buxite com firme de... Faz ali a posição letal. O Shao Kahn tá meio perdido. Tentou pular, põe cavalo. Agora o Spawn entregou a paçoca. Já quebrou. Vem o Grab. A marreta veio. Pum! Olha lá o Shao Kahn. Shao Kahn. Ih, ficou pulando. Meu, deu três Punks! Entregou a paçoca, já abriu a Bronquite. Três Punks. Confia, não dá sal não. Vem ali. Nossa, olha a mecânica cantando. Meu Deus, ainda consegui tomar essa ombrada. Tentou acatar dali, F3, F4. Eu tomei ainda! Não saiu o Foles. Olha o cavalo! Meu Deus, vai ver o tanto de Puk que o cara vai dar agora. Jesus, mano! Como que joga assim, Adibun? Fala! Fala pra mim, Adibun. Comenta aí embaixo se já salgaram com Puk que a dores. Olha o Spawn fazendo cabalice. Vem o Grab. F3, 4. O cara viciou no F3, 4. Fez ali um safe. Spawn não podia... Meu Deus! Três Puk, mano! D2! Nossa, até eu fiquei meio desorientado. Meu Jesus, olha lá. Agora eu comecei a brincar igual ele. Ele começa a dar o Puk. Agora tomou o abração. Tomou 10 Puk ali do Spawn. É bom, né? Salgar os outros. Olha! 500 de dano. Fez cabalice. Vai tomar mais madeira ainda. Pum! Quebrou a barra. Minha posição letal. Olha lá. Tentou a umbrada no neutro. 3, 4. Plasma foi de base. Preguinho pro soldado do buchicho. Você tá louco, mano. Intencável. É que vocês vão ver o outro, mano. O outro oponente. O tanto de Puk que o cara vai dar. Lá vem a umbrada. Quis nem saber. Cavalo fui eu que tomei, né? Oh, Marga! Eu já fiz esse crossbow. Spawn, cavalo. Vem o low. Frente 4. F3, 4. Parei ali, mas não confirmei. Fui cavalo. Ele quebrou. Outra vez tomou o ifpunish. Frente 2. Fantasma. Tem tom de 2 ali. Olha o cd3. Opa! Nossa, não confirmei. Que cavalo. Abriu a defesa pro spawn. Vai de base. O shalcão. Foi de base. 1 a 0. 1 a 0. Olha o spawn que buchichero. Vamos pra próxima. Continuou com o shalcão. Olha o tamanho da gaia. Traz 4. Tomou ali a capa com a posição letal. Outra vez posição letal. Alô. Nossa, nunca tomou. Meu Deus do céu. Tentou agarrar. Já tomou o gancho do italiano. D2. Quebrou. Pau esperando ele levantar ali. Que ele tá dando bastante delay. Levantou na umbrada. Meu Deus do céu. Veio o agarrão. Traz 4. Vem de novo no F3, 4. Vai jogando 50, 50 e tal. Bater. Nossa. E eu caí ainda. O cavalo cai ainda. Meu Deus. Olha lá. Nossa. Podia ter feito 3, 4. Olha aí o shalcão. O shalcão vai pra trás. Jogou. Olha o descubraço. Nem eu lembrar dessa parte. Tomou o sal do spawn. Quando ele solta a chifrada no neutro, solta mais de 10 mil. Pum. Que osidores tomar o joelhado é meme. Plus. É plus. É plus. Preguinho pro spawn. Agora o shalcão vai ser possuído pelo capiroto. Fica vendo. Já vem ali no low. D1, D1. F3, 4. Já tomou ali o cima 2. Só que eu não confirmei o combo. Errou. D2. Já quebrou. Nossa. Entreguei a paçoca. Veio a bomboninha ali junto. Traz 3. Errou a umbrada. Nossa. Ele já levantou na F3, 4. F3, 4. Tentou agarrar. Já. Já. Nossa. Não pegou a posição letal. Vem ali o congrab. F3, 4 de novo. Congrab. Meu Deus. Eu caí de novo. Meu Deus. Mano. Eu caí de novo. Meu Deus. Intancável. Intancável. É de bom. Mais um preguinho pro shalcão. Vai voando os dois personagens na tela. Virou multiverso. Ih. Tá no canto. Cuidado com o abração. D1, D1, D1. Meu Deus do céu. Agarra. Nossa. Não agarrou. Vai ser ptk. Acabou dropando. Vai tomar um abraço. O abraço veio. Segura o dono aí. Vai quebrar. 380. Veio low. F3, 4. Meu Deus. Soltei a defesa de novo. Cavalo. Eu fui de base. Eu fui de base. Vai querer gracinha ainda. Olá. 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 Vamos ver quem vai cantar. Com o controle turbo do Mega Drive. Os deuses do Buxiço aprovaram o Buxiço. Foi confirmado. Liberaram o deus. Vamos ver. Vamos ver. Se eu perder meme. Se eu perder meme. Misaço. Eu acabo com a temporada da Combate League do Salvo. 3, 4. O Heide já fez cavalice. Vem a célula. Quebrou. 3, 1, 4. Outra vez. F3, 4. Deu um. Está tentando apertar. Está mordendo o controle. O cara não tem R2. Olha o tapão. Não veio o tapão. Veio a célula. Ele caiu. F3, 2. Olha o tapão. Nossa, eu fiz a célula. Que cavalo. Tentou agarrar. Tomou a moqueta. Oi de vez. Nossa, gastei barra à toa. Meu Deus. Não era para eu ter feito isso. É o que o sal estava comendo a mente. Olha lá. Já tentou pular o chalcão. F3, 4. Entregou a paçoca. Tem a punição. F4. Célula. Não está sabendo punir a célula. Cadê meu Flawless Raiden? Meu Deus, Raiden. Aí não. Nossa, é só punir. Meu Deus. Levantei no... Fiz o... Traz um 12. O bagulho só tu sai. Traz dois. É de bom. Coisa de input da zona. Olha lá. Tentou agarrar. Não pula a caveira. Meu Deus. Virou o pererecaço. Agora dera. Frente e quatro. Cantou. Empate. O buchista está mais de 40 trilhões. Vai. Vai, Raiden. Toma vergonha. Senão vai virar meme. Frente e quatro. Frente e quatro. Frente e quatro de novo. Outra vez. Três deu um, mano. Meu Deus. Intancável. Meu Jesus, mano. Meu Deus. Agora vai tomar madeira. Frente e quatro. Já quebrou. D3. Célula veio. Frente e quatro Superman. O Raiden está no sal... Ultimate. Olha aí. Raiden. Olha o trade. Frente e quatro. Frente e quatro. Frente e quatro. Não morreu ainda. Agora morreu. É bom, Dante Black, né? É. Vamos para o próximo oponente. Olha esse buchista. Ninguém ganha do buchista, mano. Vamos para o... E no próximo oponente, se vocês salgaram com o D1, com os trezentos D1 que ele deu, olha esse! Olha o X-Jax! Meu Deus. Olha o X-Jax, Edbull! Como que você faz isso? Olha o X-Jax! Soldado do buchista de novo. Pulou para trás ali. Vem o plasma. Olha a joelhada. Acertou ali. O tiro no spawn. Errou! Três, quatro, chifrada. Frente e dois fantasmas. D1. Eu quero saber quantos D1 ele vai dar. Contem aí. Já tomou ali. E ele não quebra. Não sei por que ele não quebra. Ele prefere o poke. Olha lá. Sempre tem pecado! Primeiro pregui para o spawn. Vocês vão salgar ainda. Calma aí. Vocês vão salgar. Vocês vão morder a tela do celular e do notebook. Pelo amor de Deus, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá! Essa leitura do spawn! Vamos ver. Ele não quebra. Agora ele não tem barra, né? Olha lá. Outra vez, deu poke. Jesus Cristo. Três. Tomou o lobo. Vai de base. Flawless victory. 1x0. Para o soldado do buchista. Vamos para a próxima luta. Olha como ele vai jogar agora. Tanque-se. de sal. Olha só! Meu Deus do céu! Já começa ali na magia. Tentou ali o chute, já tomou a capa. Entreguei a paçoca. Veio o cascudão. Fez ali o low. Olha, isso é um safe. Vai tomar madeira. Madeira veio. 370 de dano. Opa! Ficou agachado ali, sem defesa. Olha a posição letal de novo. Cadê os Poki? Cadê os Poki, gente? Cadê? Tomou o F-Punch de novo. Outra vez. O Poki cantou, cê viu? Intencável, mano. Meu Deus do céu, mano. Então, controle turbo. Cê segura. Olha o sal do spawn. Vai tomar o meme? Não. Errei no pulo. Pulo igual um cavalo. Olha a joelhada. Errei. Vem o cascudo. D3. Socão no chão. Vem na magia. Fica esperando ali. Spawn. Tentando um buchicho. Abrindo a defesa. Olha lá. Vai tomar o meme. Tomou. Não tem barra. Vai ter que aguentar. Os quatro fantasmas vai de beeeeeeeze. oi de beeeze. Oi de beeeze, Jackson. Oi de beeeze, né? É bom da Poki? Ficar apertando o Poki? Meu Jesus do céu. Vamos pra próxima luta. Bora lá. Não podia faltar, né? Um Noob Sainoyer sem a KL do sal. Não podia faltar. Vamos ver. O Noob Sainoyer. Meu Deus. Ó. Não, 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 não. Esse é intencável. Esse é pra morder o dente. Olha esse Noob Sainoyer. Vamos lá. Meu Deus. Já começou no teleporte. Jump teleporte. Jump grab. Já, já salgou 10 mil Raiden. Meu Deus de novo. Intencável, mano. Outra vez. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Meu Deus. Jump 2, D2, D2. Meu Jesus, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. O Raiden vai ter um ataque. Olha lá. O cara não para no chão. Não. Não é assim, não, meu filho. Olha isso. Meu Deus do céu. Imagina o sal que eu tava. Minha cela. Se perder é meme. Se tomar esse BTZ é meme. Meu Jesus, mano. Não, não. É um recorde. O que que esse cara bebeu antes de jogar a KL? Olha o Fatal Bloco. Quer ver que eu vou tomar uma noia? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha isso, mano. Dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Olha lá. D2. D2 de novo. Não, não, não. O cara parece que tá jogando na zoeira, mano. Meu Deus do céu, mano. Já tomou ali o ganchão. Veio o médio. Faz ali. 34 células. Tem que colar nele. Pra ele não dar espaço pra ele ficar. Vai, vai. Isso. Entrega a paçoca. Frente X. Triângulo. De novo. Olha o Raiden. Querendo buchinho. D3. Carluxo. Raiden fica no t-bag. Tomei! Meu Deus do céu. Depois desse jogo o Ed Boon não vai mais lançar a MK12, hein? Vai adiar pra 2050. Olha lá. Raiden só esperando o teleporte. Ele não faz. Será que eu vou tomar? Se eu tomar é meme. Não tomei. Pata a partir do Raiden. Isso é louco. Intancável, mano. Intancável. Nossa, jogou o presunto na cabeça do baraqueiro ali. Opa! Tomou o perdido. 24 células. D3 Carluxo. Olha lá. E eu soltei a defesa igual um cavalo de novo. Meu Deus, ele deu jump e pegou o baraca. Meu teleporte. Ele não... O chão é lava. O chão é lava. Olha isso! Não! Não é pra salgar, não. Não é pra salgar, não. Confia. Não é pra salgar, não. Eu acho que é o episódio mais salgado que teve. Meu Deus, até agora. D3 Carluxo. Olha lá. Ele tentando o teleporte. Meu Deus, vai tentar o D2 de novo. Se ele tivesse feito, ele tinha ganhado. E fui de base. Deu pro TALENT. Eu não acredito que o Deus do Buxis perdeu por esse Noob Sainoyer. Não, 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 não. Tá banido. Tá banido, Raiden. Vamos ver o próximo. Gente! Porque o Raiden traiu o movimento. Meu Deus do céu, como ele perdeu, mano. Meu Deus do céu, chamamos o soldado. Vamos ver se o soldado vai tancar e se salta. Não! Já comecei na chifrada. Minha ajoelhada. Tem que colar no cara, mano. D3. Meu Deus! A mesma coisa. Eu tomei de novo. E vou saltar um milhão. Olha lá. Stand 3. Stand 3. Tem ali o plasma. Amplifico. D3. Meu Deus! Ele acabou tomando a noia. Levantou no D2. Também levantei no D2. Vai ser petercado e vai de vez. Você vai ver quem ele vai pegar depois. Vai piorar mais ainda o sal. Toma, cavalo. 2-4. Chifrada. Olha o dano. Quebrou à toa. Tentou um D2 já dali, hein? Olha a capa do Descubra. Outra vez. Vai ser petercado. Diz os capetinhos. Vai de vez. Vai de vez. Já era. Ai! O spawn. Esperou ele levantar no D2. E tomou a andada do folgado. Agora olha quem ele... Opa! O spawn deu mesmo. Espera aí. Vamos ver. Essa parte eu não lembro, não. Olha o spawn. Que buchicheiro. Se perder é meme, spawn. Se perder meme, olha o meme spawn. Não seja de cavalo. O que que ele tá fazendo? Ele vai agarrar. Meu, deu de up 2 e 2. Foi de vez. E do mesmo jeito. Agora olha que ele vai pegar. Pense num boneco que dá sal. Dá tirinho e corre, tirinho e corre. É ele mesmo. É ele mesmo. O pior personagem convidado do MK11. E o mais salgado. Ele puxou o Robonoyer. E olha essa skin da zona. Vamos ver. Olha o Robonoyer. Já tomou ali o low com a posição letal. Aí entregou a paçoca. Vem de vez e o Dano. 2 e 2. Oxi. Oxi, meu filho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Faz zoeira com o spawn. Vai virar meme. Vai virar meme. Flawless victory. Spawn agora. Já vai. Vamos ver agora. Já vai. Não vai pular para trás não. D3 foguinho. Foguinho. Meu Jesus. Isso é um safe. Nossa. Ele deu a voada ali. E tiro. E agora o tiroteio veio. Call of Dante com o Firmed. Outra vez ele fez sair. Meu Deus. D3 foguinho mano. Lá veio o canhão. Spawn vai passando um sal da pega. Meu Deus. Não vai dar para o spawn não. Spawn vai quitar. Spawn vai quitar. Eu estou vendo já que ele vai quitar. Olha o sal que o spawn está. Meu Deus do céu. Meu Deus. Para que jogar assim com esse boneco? Para que existe esse boneco né? Na verdade. Spawn vai ter que dar um desco braço. Eu acho que ele vai quitar. Eu acho que ele vai quitar. Ele não está aguentando. Spawn não desiste. Olha ae. Tentou e consegue o F-Punit. Ganha madeira. Tem que colocar o Robocop pertinho. Tentou pular para trás. Nossa. Ele tentou ali. D3 foguinho de novo. Deu um. Tomou e F-Punit. Errei. Não confirme. O sal estava até o osso. Que eu estava errando tudo. Tomou a capa. D2. Está com o Fatal Blood. Tem que tomar. E foi de base. Solta. Solta. Meu Deus. Que episódio salgado. Jesus mano. Quase foi de base hoje. Então é isso galera. Vamos ficando por aqui. E fui. Tchau. 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 Tchau.